Inaugurada em 2020, a UPA 24 Horas é da Rede da Atenção à Urgência e Emergência da Secretaria da Saúde do município de São Lourenço. A UPA 24 Horas atende, além de São Lourenço do Oeste, pacientes de outros oito municípios da região noroeste de Santa Catarina, abrangendo uma região de 50 mil habitantes. A notícia da nova qualificação foi recebida com orgulho pelo prefeito Agostinho Menegate. Isso gera benefícios à população. A qualificação da UPA veio em boa hora para o nosso município. Nós estivemos em Brasília na semana passada e conseguimos então a assinatura desse convênio com a nossa UPA 24 Horas de 70 mil reais mensais. Um trabalho que vinha feito já pelo ex-prefeito Rafael Kalef e que nós estivemos lá. E graças a Deus assinaram o convênio de 70 mil reais por mês no período de três anos. Com essa qualificação são mais de 840 mil por ano para investir na manutenção dos trabalhos da UPA 24 Horas. É uma ajuda que vai beneficiar bastante o nosso município, a nossa população do modo geral. É para a UPA vem esse valor no mês? No que o senhor pode investir lá na UPA? Ela tem um destino certo? É no que precisar? Como que funciona isso por mês? Assim, esse investimento é um investimento de recursos livres. Pode ser investido em qualquer área, de uma vez que seja investido na UPA. Então, cabe ao nosso secretário, Norival Cense, destinar esse recurso aonde ele mais precisar. Mais recursos para oferecer saúde de excelência. Com prioridade na saúde, dando melhor saúde à nossa população de um modo geral. Seja lá na orientação, no medicamento, na consulta médica. Aquilo que for preciso. O nosso trabalho, a nossa obrigação é dar, fazer o melhor para a nossa população. E automaticamente, volto a dizer, a saúde é prioridade. O nosso trabalho, a nossa obrigação é dar, fazer o melhor para a nossa população.